E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, acabou de liberar as tarefas da resistência, vou ajudar vocês a fazer a segunda tarefa, mas primeiramente não se esquece de pôr a tag Coyote Espina na loja de itens, isso fortalece muito o canal, vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês a segunda tarefa aí que a gente vai realizar neste vídeo. Então vamos pra segunda tarefa aí da semana 8, estabeleça conexão com o dispositivo perto do Clarim Diário ou do Jonesiste, então vou mostrar pra vocês como fazer as duas etapas da segunda tarefa aí da resistência dessa semana. Então é bem simples a tarefa, você estabelecer conexão aqui perto do Clarim Diário e perto do lado do Jonesiste, é só você catar algum ponto aí de referência que tá aí a conexão, vou cair aqui ó, só pra estabelecer pra ver a próxima tarefa. Foi ótima, te disseram que a limpeza é por sua conta né? Olha eu posso dar uma mãozinha, uma distração pós festa seria bom pra clarear a mente. Então vamos ver a próxima tarefa, se não tá chegando ninguém aqui, destrua o lixo ao redor do santuário, então vamos ter que ir lá no santuário destruir o lixo, tá? Tá marcando os pontos de referência, é só a gente chegar lá e destruir pra gente completar a missão. Então estamos chegando aqui, bem nesse local aqui que eu tô, você já pode encontrar o primeiro lixo aqui ó. Já destruímos, são oito pra gente destruir, então temos que encontrar o lixo aqui no santuário, então encontramos o primeiro ali, quer dizer, já destruímos, vamos entrar aqui e ver se nós encontramos mais lixo aí, pra eu mostrar pra vocês os pontos tudo de lixo aí que você vai ter que fazer, beleza? Então são oito que você vai ter que eliminar aí, o primeiro tava aqui, aqui ó, o segundo aqui, opa. Comecei de ter ficado meio festivo demais ontem à noite. Eu lembro vagamente de querer contar vantagem pra cima da imaginária falando bem as coisas secretas da OI que eu sei. É estranho ela querer saber sobre como o sistema de arquivos deles funciona? Respondendo a minha pergunta, sim, eu acho. Aqui, então esse aqui é o quarto. Se nós encontra todos os lixo aí espalhados aqui ó, tem mais um, então é tudo ao redor aqui, você vai destruir os lixo aí ó. Eu acho que a imaginária disse alguma coisa importante ontem à noite, o que era mesmo? Eu acho que, eu acho que, não, 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 ai, 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 para de pensar, pensar, dor, ignorância. Ah, agora sim. Deixa eu ver se eu cato mais aqui, então faltam dois lixos pra gente destruir. Qualquer coisa você vai parando o mapa tá, em volta aqui desse local você vai encontrar os lixos aí ó, mais um. Vamos ver se nós encontramos o último aí Para a gente completar essa missão, beleza? O que tem aqui em cima? Vamos ver se eu desço aqui, tá moçada? Eu estou gravando aqui, não vi onde estavam os lixos, tá? Estou tentando achar todos para vocês aí Tem vários espaiados, pode ver que tem uns pontinhos espaiados aí Que você consegue pegar os lixos aí Pode ver que tem uns pontinhos aqui É só você procurar aqui, o último Beleza? Opa, não está destruindo, por quê? É isso! A imaginária diz que está cansada de não saber quem ela é E sempre que ela tenta buscar respostas Tem a sensação de que tem alguém um passo à frente dela Aí! Eu fiz uma piada que eu achei que seria tipo hilária Mas, pensando bem Dá até vontade de não pensar em mais nada disso Então você viu É só você pegar Vim ao redor aqui E ir procurando os lixos Que nem eu mostrei para você Qualquer coisa vai parar no vídeo Que você vai encontrando aí Tem vários lixos Que você precisa destruir Oito e cento ganhados Então, Max, esse vídeo tem que ajudar vocês Se ajudou, não esqueça de deixar o like Se inscreva aí para apoiar a gente Um forte abraço E fica com Deus! E fica com Deus!